A partir de agora, na Educadora, vamos falar das coisas da vida. Vamos falar das coisas de Deus. Encontro com o Padre Danilo Rodrigues. 9 horas e 5 minutos, vamos iniciar mais um encontro com o Padre Danilo Rodrigues. Eu quero agradecer desde já você que está nos acompanhando pelo seu telefone, pelo seu aplicativo aí do seu celular, do seu tablet, você que está pelo Facebook, a nossa live já está no ar, você pode compartilhar. Você que está assistindo pelo YouTube, educadora.tv, nosso muito obrigado. E vamos, mais uma vez, movidos pela fé, pela esperança, pelo amor ao próximo, ouvir as palavras dele, o fenômeno da fé, Padre Danilo Rodrigues. Bom dia, Padre Danilo. Bom dia, Robson. Tudo na paz? Agora já sabe a resposta, né? É, eu vou anunciar para a comunidade, para a Cleusa, de modo especial, para que ela possa ligar e ganhar algum prêmio. Isso. E vai retirar lá na igreja. Pode ser, sem problema. Mas tem, né? O que eu disse, tá, se eu tenho aí, não tem? Tem. O Tiago também tem, tinha. A doutora Mária tem também. Tiago? Já perdeu tudo. Perdeu tudo. Coitado. Mas, ele perdeu isso faz tempo, né? É? Perdeu. Coitado. Não, não é isso aí. Isso aí você deve ter perdido também, mas... Mas vamos lá, Padre Danilo Rodrigues, com essa palavra de fé, de amor, de esperança que o povo tanto precisa, tanto espera aqui no programa. Bom dia e vamos lá. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer desde já a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo YouTube. Pedir que você também compartilhe. Quanto mais você compartilha, mais nós podemos anunciar e evangelizar. Pra quem compartilhar o nosso encontro de hoje, nós estaremos sorteando aqui um par de convites para o nosso Almoço Mineiro, que irá acontecer na Paróquia de Santa Luzia, no dia 24 de junho, no Centro Pastoral. Então, pra você que compartilhar a nossa transmissão, muitas pessoas já estão nos vendo, poderá então estar participando e concorrendo. Um abraço pra você também, que me recebe aí na sua casa, pelo rádio, que é o nosso grande amigo, embora já de tanto tempo, não é? Com a tecnologia, ele não deixou de existir. Muitas pessoas estão me ouvindo pelo rádio, outras me vendo pelo Facebook, pelo YouTube. Também saudar aqueles que estão nos acompanhando pelo portal da Rádio Educadora e você que tem a oportunidade de baixar de graça o aplicativo da Rádio Educadora na lojinha do seu celular e assim você pode me acompanhar e acompanhar toda a programação da Rádio Educadora. Também nós temos aqui à sua disposição o WhatsApp da Rádio, pra você fazer pergunta, colocar a sua intenção, colocar o seu pedido de oração. É o 992-22-5124. 992-22-5124. Hoje aqui com a presença da nossa amiga doutora Mayra, que veio conversar conosco sobre o Junho Laranja, que é uma programação muito especial, um projeto de sua autoria, não é? Sim, padre, bom dia, padre Danilo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora, com muita satisfação, muita honra estar presente aqui no seu programa, pra falar realmente especial desse nosso Junho Laranja. Muito bem, o Junho Laranja que vai tomar, já tomou, já é o terceiro, quarto ano, doutora? Não, assim, estamos na sexta semana da conscientização sobre a doença dependência química, o Junho Laranja em si, a gente instituiu esse ano, né? Pra tomar essa, fazer parte dessa programação, que é o mês, a gente, assim, como tem outubro rosa, novembro azul, então a gente tá querendo, né, trazer essa marca pra o município de Limeira como Junho Laranja. Com isso, veio junto o, como é que se diz, o programa mesmo, né, o movimento Limeira Sem Drogas, né? Todos por Limeira Sem Drogas. E é isso que nós queremos, de modo especial, agora, na nossa oração inicial, rezar, pedindo a Deus que possa abençoar a nossa cidade de Limeira, todas as cidades, principalmente aqueles que estão com a dependência química, que é muito triste, os familiares sofrem, todos nós sofremos, nós queremos a nossa juventude, queremos o nosso país, o nosso mundo livre de todas as drogas. A doutora conhece, com certeza, a oração da sobriedade que nós iremos rezar agora, pedindo por todas as mamães, os papais que nos acompanham e, por ventura, você que esteja nos vendo, nos ouvindo, também sofre com a dependência. Que Deus te ajude a ter a sobriedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Libertai-me. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti, aceita-me. Senhor, arrependido de tudo o que fiz, quero voltar para a Tua graça, a casa do Pai. Acolhei-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço Teu perdão e dos meus irmãos. Absolva-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Senhor, reparo financeiramente e moralmente a todos que, na minha dependência, eu prejudiquei. Ajude-me a resgatar minha dignidade e confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja, com a intercessão de todos os santos. Instruí-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa Mãe e de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos a força e graça para perseverarmos nessa caminhada. Alimenta-nos no corpo e no sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã, Irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor. Pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Sobriedade e paz por hoje, graças a Deus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Que bom hoje poder receber a doutora Mayra aqui. E com certeza muitas dúvidas serão sanadas. Uma vez que muitas ouvintes, mães e pais, estão agora sintonizados na rádio educadora. E de alguma maneira, direta ou indireta, estão sofrendo com a dependência química. Que é uma doença. Como ela mesmo disse aqui no começo, para nós, nós queremos que essa dependência deixe de existir. Para isso é bom a conscientização. É bom que nós façamos a prevenção. Não adianta a gente somente falar das drogas. Isso nós já sabemos que existe. Sabemos que há o vício. Porém, há uma maneira, sem dúvidas nenhuma, de nós tratarmos muito bem ela. Por isso que, além da pastoral da sobriedade, outros meios, outros mecanismos há também. Para que seu filho, para que você, para que nós, consigamos ficar sem essa dependência que é tão triste. Que maltrata a família, que maltrata a vida, que nos tira a paz. Também recebemos aqui, muitas mães desesperadas, pais e famílias, que me perguntam. Será que meu filho consegue se recuperar das drogas sem um tratamento? Então, nada melhor do que para responder essa questão, tendo aqui uma profissional, que além de cristã, trabalha diretamente com essas questões, é médica também e vai poder nos dar uma luz, uma vez que é um tormento muito grande. Então, eu passo a palavra à doutora, não é para que possa nos esclarecer. E você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que me acompanha aí na sua casa, pode mandar um áudio, WhatsApp, com as suas questões e dúvidas sobre a dependência química. Bom, padre, é assim, obrigado por ter rezado a oração da sobriedade, né? Isso é o que a gente, se nós formos ver, se todos nós seguíssemos todos os passos da pastoral da sobriedade, independente da questão de uso ou não de drogas, mas seríamos a questão da palavra muito ampla, da palavra sobriedade para toda a nossa vida, né? Em relação a essa questão da dependência química, a primeira, assim, quando a gente criou aqui no município, foi justamente assim, conscientização que é uma doença. Muitos ainda não têm essa conscientização, não têm essa consciência que essa questão do uso de drogas, ela pode levar a essa doença. Que é um conceito amplo da Organização Mundial da Saúde, a doença de dependência química, ela pode se tornar crônica, ela não tem cura, né? E ela é progressiva, porém, ela tem tratamento e ela tem controle, como todas as doenças que se tornam, que podem se tornar crônicas e graves. E muitas vezes até um tratamento que, às vezes, de repente, não tem, entre aspas, mais jeito, vamos dizer assim. Mas cada caso é um caso, então, diante de tudo isso, de todo esse questionamento, a doença de dependência química, o uso de drogas, se tornou hoje um grande problema de saúde pública mundial, né? Perdendo apenas para alguns tipos de câncer e doenças do coração e os traumas, né? Que são os acidentes de trânsito, que muitas vezes está relacionado pelo uso de drogas como álcool, tá? Então, hoje, o problema da doença de dependência química, o uso das drogas, seja da forma recreativa, abusiva ou até o indivíduo se tornar dependente, hoje é um problema de saúde pública mundial. Não é só na nossa cidade, não é só no nosso estado, no Brasil, né? Então, através disso, hoje, cada vez mais as pessoas falam da questão de drogas, só que as pessoas só têm uma visão, né? Na questão das drogas, é aquela visão, aquele olhar, vamos dizer, das cracolândias, de uma forma geral. É essa visão que a grande maioria das pessoas tem em relação à questão do uso de drogas. E eu digo que aquilo ali é apenas um pedacinho. Ali, talvez, seja um estágio, vamos dizer, quase que final, né? Ou uma gravidade maior dessa doença. A gente sabe que, para chegar ali, o indivíduo, ele percorre um grande caminho, né? Em toda a sua vida, para ele poder se tornar ali. Ninguém chega na cracolândia do dia para a noite se percorre um grande caminho. E nesse percorrer de caminho, né? Ou evitar que o indivíduo, ele venha a fazer a experimentação, né? Ou ir desenvolver essa doença, é onde a gente tem que, é o nosso papel, fazer a prevenção, né? E existe vários tipos de prevenção que a gente tem que fazer. E a prevenção primária, que é essa que a gente, do Junho Laranja, né? Desse movimento Limeira Sem Drogas, é a gente levar isso bem diretamente à questão das nossas crianças e adolescentes. Que é aquela fase hoje da experimentação, que hoje se dá cada vez mais cedo. E muitas vezes dentro de casa, na questão do álcool, né? Por ser uma droga lícita, né? E da questão cultural da bebida alcoólica, ninguém vai acabar com álcool. É uma questão cultural, a gente entende, tem essa consciência, né? Mas quando a gente fala de prevenção, não é à toa que tem o limite para você dessa droga legal, de você poder ter acesso a ela, como a partir dos 18 anos. Não é por acaso, não é por achismo, né? E tem, existe explicação científica. E aí, tudo isso faz parte, toda essa movimentação faz parte desse movimento Limeira Sem Drogas. Muito bem, estamos aqui com a doutora Maira, hoje falando para nós sobre a prevenção das drogas. O Junho Laranja, que está aqui em nossa cidade. Doutora, quando a senhora diz sobre drogas lícitas, nós entendemos muito bem aqui o álcool, cigarro e tantas outras, que de repente nós nem caberíamos aqui. Medicações. Então, eu gostaria que a senhora pudesse explanar, para as mamães que estão nos ouvindo aqui, pais também, sobre as drogas ilícitas, porque muitos acabam se confundindo. Então, o crack, a cocaína, a maconha e tantas outras. Então, se a senhora pudesse nos dizer os males que elas fazem, o quanto fazem mal, porque de repente o pai com a mãe diz assim, ah, é só maconha, a maconha não tem problema nenhum. Nós sabemos por estudos científicos que não é bem assim, como também o álcool. Sim, sim. É que assim, o álcool, o tabaco e as medicações, elas cabem naquelas drogas lícitas, são legais, você pode adquiri-las comercialmente e tudo, porém, por isso que tem a questão da faixa etária acima dos 18 anos. Por quê? Tem uma explicação científica na questão a nível cerebral. Quanto mais cedo, pior. E é realmente. Por quê? A questão da toxicidade, principalmente o álcool, ele é uma droga muito neurotóxica, ou seja, ela promove uma toxicidade a nível das células cerebrais. Então, quanto mais cedo se usar, principalmente de forma abusiva e tudo, é pior. Porque você imagine um cérebro que está em crescimento, hoje sabe-se que o cérebro ele cresce até os 20, 21 anos, por isso que hoje se fala que a tendência é se falar que a adolescência ela vai até os 20, 21 anos, depois dos 21 é que vem o adulto jovem, justamente por isso, porque o cérebro, o indivíduo, ele está em crescimento cerebral, ou seja, a nível neuronal, né? A nível de sinapses neuronais, não é o crescimento do tamanho do cérebro. Então, com isso, você imagina um cérebro que está, que é a questão do comportamento, as emoções, cognitivo, que é a memória, raciocínio, tudo isso está se aperfeiçoando a nível cerebral. E esse cérebro, ele começa a ser atingido por determinadas substâncias. Então, vai ter impacto, sim. Vai ter morte neuronal, pode ter impacto, né? Dependendo da quantidade que esse indivíduo usa, da quantidade que ele usa. Às vezes, os porres, que eles chamam os bingos, né? Eles, às vezes, são mais prejudiciais do que, às vezes, até aquele indivíduo que, entre aspas, ele usa uma dosezinha todo dia, do ponto de vista cultural. Por quê? Porque você toma um porre, você recebeu uma carga muito grande daquela substância, vamos dizer, do álcool. E aí, existe morte neuronal, sim. É a toxicidade daquela droga. Por isso que o indivíduo pode entrar em coma, por isso que o indivíduo pode até morrer, por isso que o indivíduo tem ressaca. Tudo isso são reações que o organismo e o cérebro colocam para fora, né? Isso porque é uma droga lista. Nas drogas ilistas, que são aquelas ilegais, também, como toda, tem as gravidades, sim. São chamadas, vamos dizer assim, as drogas mais pesadas, né? Que é a cocaína, o crack, as anfetaminas, a maconha e tudo mais. Na maconha, existe hoje uma coisa que eu acho que a sociedade vai começar a discutir e tem que discutir sobre essa questão da legalização da maconha, tá? E essa questão assim, ah, não faz mal, porque é natural. Não existe isso. A cocaína também vem de planta, o tabaco vem de planta, o crack é derivado da cocaína, vem de planta, então isso não é nada. Apenas existem substâncias também extraídas dessa planta, que é o THC, que provoca dependência e também provoca alterações cerebrais, por isso que o usuário crônico de maconha ou aquele usuário abusivo, ele vai ter alterações, sim, de comportamento, de cognição, de memória, né? E uma série de outras alterações no organismo dele. É, minha gente, vejam bem vocês o quanto a dependência ela faz mal. Então você que está me vendo e me ouvindo, mande pra cá a sua questão, mande pra cá a sua dúvida, o WhatsApp 992-2251-24. Doutora, às vezes eu passo pelas ruas, né? Eu vejo uma verdadeira zumbilândia aqui em Limeira, em alguns determinados bairros, né? Zumbilândia, me desculpem aqui o termo, mas eu me refiro a adolescentes, muito jovens ainda, que estão sob o efeito da maconha, da droga, não sei a qual dizer pra senhora, né? Mas às vezes eu vejo também que é triste pro pai e pra mãe que estão em casa, que de repente o filho adolescente sai, o jovem adulto chegando aí na fase já mais adulta, não é? E ele volta pra casa embriagado. Então ele dirigiu, ele se divertiu por onde esteve, saberá de que jeito, de que maneira, o que fez, o que aprontou, e chegou pra casa. Então, quando nós pensamos na droga lícita, no caso aqui, que é o álcool, ela tem muitos efeitos e tristes ainda, porque imaginemos aqui, uma criança, sei lá, um adolescente de 14 anos, quando ele toma um porre, isso no organismo dele é... Sim, é uma bomba atômica, é uma bomba atômica. Digamos que ele tomou um porre só na vida, vamos dizer que a gente considera normal, mas se ele tomar vários porres, todo final de semana ele toma um porre, tem prejuízo, sim. Não é lenda, não é mito, não é amedrontamento, dizer, ai, tá fazendo medo porque não quer que eu beba, não. É real. Lógico que cada organismo reage de uma forma, né? Uns mais, com mais consequência, outros não. Tanto que hoje sabe-se que a dependência ocasiona cada vez mais cedo, a cirrose cada vez mais cedo, tem as demências cerebrais pelo uso da bebida alcoólica, às vezes o indivíduo que faz uso de determinadas substâncias, né, vamos dizer, de uma forma diária, né, ah, mas não é grande quantidade, mas é todo dia. Então aquele organismo todo dia é acometido de determinada substância, aí vem as cirroses, vem os cânceres, né, vem os AVCs, que são os acidentes vasculares cerebrais, que são os derrames, né, vem os infartos, são tudo, são drogas que fazem, que são fatores de risco para determinadas doenças. Então um dia o indivíduo vai ser acometido daquela doença. E hoje sabe-se que doenças como antes a gente ouvia falar, ah, câncer de colo só depois dos 60. Não, com 30 anos a gente está vendo, com 30 e poucos anos a gente está vendo câncer de gástrico, né, com 30 anos a gente está vendo câncer de mama, né, então uma coisa, assim, entre aspas, uma coisa vai puxando a outra, assim, que são a questão da piora dos fatores de risco. Ainda nessa questão das perguntas, doutora, sobre as drogas listas e listas, imaginemos assim, seja o jovem ou adulto, né, de repente ele foi para a balada, então além de bebidas, aquelas alcoólicas, eles misturam, fazem um coquetel de bebida hoje em dia, né, com energéticos, com tantas outras bebidas, e aí associam isso, por exemplo, eu não sei aqui diferenciar, mas talvez a senhora, talvez não, a senhora saiba, mas melhor do que eu, a questão do crack, da maconha e da cocaína. Então bebe e faz essa associação dessas drogas, isso aí é pior ainda? Sim, com certeza, né, porque tanto na questão comportamental, porque o indivíduo, você imagina que o álcool, vamos fazer uma associação que ela é muito comum na noitada, que a gente chama, né, o álcool, até certo ponto, ele é euforizante, então o indivíduo fica, né, alegrinho, aquele comecinho, só que o álcool, ele é uma droga depressora do cérebro, né, então aí onde a pessoa fica com sono, fica aquela sensação de embriaguez, né, a pessoa perde a vontade, desmotivada, que ela fecha já. Aí o que é que faz? Vem o quê? As anfetaminas, que são euforizantes, ou o uso da cocaína, que é o que mais a gente vê na questão, quando a gente fala da noite, né, na questão das baladas, por quê? O indivíduo, ele não quer ter o efeito da embriaguez, que o álcool causa, né, aí ele associa, começa com o energético ou anfetaminas e a cocaína. Então a gente até tem um termo, um chulo, vamos dizer assim, é o grosseiro, né, ah, bebeu, vai cheirar. A gente ouve isso muito, com muita frequência. É, uma coisa puxa a outra, infelizmente, nós sabemos que são coisas tristes. Eu, quando vejo um jovem, principalmente nas festas aqui de Limeira, não é, vai chegar daqui a pouco a festa do Pião, que é uma grande festa que nós temos aqui, momento de lazer pra gente se divertir, e eu me lembro de algumas coisas que me marcaram muito. Uma delas foi quando um jovem pediu pra eu segurar pra ele, se eu tinha uma nota de dois, eu falei assim, ah, ele enrolou ali pra poder cheirar, né. E outras, quando eu volto da festa do Pião, e outras festas, né, tô usando essa aqui porque, assim, é a maior que nós temos, tradicional. Tradicional, grande, né. E nós vemos ali, então, muitos embriagados e outros aí com uso de droga muito grande. Agora, doutora, a gente vê que, infelizmente, nas casas, a bebida, ela é culturalmente aceita, como a senhora disse, né. Sim, sim. Eu já vi, certamente você que está me ouvindo e me vendo também já viu, quando os pais têm aquele costume de pegar a chupeta e molhar no copinho de cerveja pra o filho experimentar, porque ele tá olhando demais, isso é um mal muito grande, né. Ah, é aquela coisa, é a indução inconsciente, né. É aquela coisa que, inconsciente, eu tô fazendo um ato de permissão, né. Não aquela criança de um ano, apenas ela tá sentindo o gosto, talvez aquilo seja um gatilho com o decorrer do tempo, pode ser? Pode, inconsciente pode. Mas aquilo é uma permissão pros outros que estão vendo, de repente, pro filho mais, um pouco mais velho, né. Aquilo tá dizendo, ó, você pode beber que não tem problema. Então, isso é que é a questão, quando a gente fala da prevenção, de atitudes, é, 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 protecionista, ou atitude proibitivas, é nesse sentido, né. Não é questão só moral, ah, faz mal, vai morrer, não. Mas a gente tem aquela noção, eu posso beber? Posso. Se eu não tiver problema, se eu não for causar problemas a alguém, se eu não tiver problemas de saúde, né. Quer dizer, uma série de coisas que eu tenho aquela questão que eu posso beber, mas é o que a gente chama, assim, o beber consciente. Existe isso? Existe. Porque, do ponto de vista cultural, você não vai acabar com a bebida alcoólica. É cultural. Se tá frio, você bebe. Se tá calor, você bebe. Se você tá triste, você bebe. Se você tá alegre, você bebe. Mas, assim, dá pra fazer uma coisa consciente sem trazer prejuízos? Dá, né. E tudo isso, essa conversa, essa conscientização, ela faz parte da prevenção, né. Que é aquela história assim, eu posso, né, eu posso. Até quando eu posso? Aonde eu posso? O que eu posso? Até onde eu posso ir? O que eu vou me prejudicar? Ou que eu posso prejudicar alguém? Então, se a gente tiver essa educação, né, eu acho que aí a gente vive, né, vive melhor. Dá pra gente lidar melhor com esse problema. Muito bem. Estamos aqui com a doutora Mayra, hoje falando sobre a prevenção. Nós vamos começar agora a falar sobre a prevenção também. Mas antes, eu queria só mandar um abraço aqui pra todos os agentes da Pastoral da Sobriedade, que nós levantamos essa bandeira de evangelização, sobre a dependência, falar que... Eu até pergunto isso pra doutora, né? Há outro meio de fazer o tratamento dos dependentes, ou da prevenção que seja, não é? Mas falando que mais estritamente da dependência, sem procurar uma ajuda, porque o que as mães mais me pedem, padre, reze pro meu filho deixar a dependência. Isso é possível? Claro, no ponto de vista oracional, a fé move montanhas, mas eu acredito que deve ser uma associação. A oração, a fé, junto com o tratamento. Então, não sei, mas a minha concepção, que eu digo sempre, não há como nós nos curarmos, não digo a cura, mas viver sem as drogas, sem o tratamento, é isso? Não, sem dúvida, padre. Lógico que existem casos e casos, como qualquer doença, né? Às vezes o indivíduo tem aquela perseverança, aquela coisa é dele, é personalidade dele. Pessoal, não vou mais fumar, parei de fumar amanhã, e a gente vê que aquele indivíduo nunca mais voltou a fumar. Mas não é a maioria, estatisticamente não é. Então, estatisticamente, o que a gente diz, e se os próprios grupos de alta ajuda, né, e tudo, sozinho você não consegue. Então, busque ajuda. E o tratamento, a gente fala que é um leque, né? São vários dedinhos que podem fazer parte do tratamento. Isso vai desde o acolhimento, a internação, ao tratamento médico, que seja com medicação, tratamento psicoterápico, que são as terapias, né, com psicólogos, hoje usando muito o TCC, como é que se diz, são os grupos de alta ajuda, ou mútuo ajuda, como a gente chama. Então, assim, é um leque, o tratamento é um leque. Como é uma doença que a gente chama assim, é uma doença multipsicobiosocial, o tratamento, ela também vai nessa linha, né? Não é uma coisa só que o indivíduo vai fazer aquilo, ele vai ir pronto, ele vai ficar bem. Ou seja, rezar resolve, como sempre, porém, como a doutora disse, há muitas maneiras de buscar esse tratamento nos grupos de alta ajuda. Sim, porque dentro dos grupos, é aquilo que eu falo, os passos, seja da pastoral, seja o AA, seja o NA, seja o Amor Exigente, outros grupos, né, que tem algumas igrejas evangélicas, tem grupos de alta ajuda também, todos eles trabalham com essa questão do comportamento. E quando você fala de um comportamento, vamos chamar assim, sadio, bom de viver, você está falando de religiosidade, você não está levantando bandeira, mas você está falando de religiosidade. E quando você está falando religiosidade, em tudo, de fé, você está falando de boas práticas da vida. Nada mais do que isso. Você não precisa complicar. Você está falando de boas práticas, de fé cristã, de ser uma pessoa melhor, de tratar as pessoas melhor. Então, se eu mudo esse meu comportamento, se eu não quero prejudicar ninguém, se eu quero viver bem de uma maneira sadia, eu estou falando que eu tenho que viver sem drogas, eu não preciso de drogas para viver bem. E aí, eu estou falando o quê? Eu estou falando de religiosidade, eu estou falando que eu estou praticando a minha fé, eu estou falando de viver uma santidade. É isso. Então, a religiosidade é considerado um dos grandes fatores de proteção. Muito bem, estamos aqui com a doutora Mayra hoje falando sobre prevenção das drogas. Tenho certeza que você que está na sua casa também tem suas questões para mandar aqui para nós, 992-2251-24. Vamos dar uma olhada aqui para o WhatsApp. O Vaguinho nos acompanha, bom dia, rezemos por todos os dependentes químicos, pelos seus familiares que sofrem sobriedade e paz. Obrigado, Vaguinho. Também aqui, o Juvenil Santos está nos acompanhando, nos parabenizando pelo dia de hoje, não é? De estarmos aqui fazendo a conscientização. A Vânia Santana, bom dia, sua bênção, continue colocando meu pai em orações, vamos colocar, está com problema no estômago, não é? A Josi Brito também está aqui nos acompanhando, a Vilma Zop nos manda um bom dia também aqui para a doutora, a Neuza também está nos acompanhando, a Simone Frasneri também nos acompanha, pede a bênção, que Deus abençoe. Vamos aqui para o WhatsApp. Sua bênção, padre, Deus abençoe, só não colocou o nome. Bom dia, padre, sua bênção, sou Luciana Santos, peço oração por todos os dependentes. Domingo fazemos 23 anos casados, eu e meu esposo, vamos casar por vocês. Bom dia, padre, sua bênção, não colocou o nome, mando um bom dia aqui para a doutora, é a dona Maria. Vamos ver aqui, nós temos um áudio, dá para ouvir, vamos lá. Bom dia, padre Danilo, bom dia, doutora Mayra. eu fico muito feliz por saber que são poucos, são poucas pessoas que se preocupam com esse assunto tão delicado, porque existe a droga que se diz ilícita, que são a bebida. Eu já participei muito na Santa Luzia, nos encontros, lá no passado, a doutora Mayra também participava, e são poucos os sacerdotes que se envolvem com isso aqui. Entenda o que é que eu quero dizer, não é uma crítica, é uma alerta, porque só sabe o que é que é a droga quem tem um drogado em casa. Quando a gente fala drogado, a pessoa só vem pensando na maconha, na cocaína, mas a bebida é a pior droga, porque ela é lícita, e é o primeiro passo para se chegar a isso daí. Então é o seguinte, isso daí tem que a pessoa se preocupar, se prevenir, porque parece que eu vejo assim que são uma voz gritando no deserto enquanto os outros ficam de braços cruzados. Parabéns, padre Danilo, pela iniciativa, que o senhor continue assim. Doutora Mayra, sem nenhuma bajulação, parabéns pelo seu trabalho fora da câmera, porque isso aí é um trabalho fora da câmera, isso aí faz parte do seu dia a dia. Muito obrigado por tudo isso e parabéns, Antônio Lacordaire da Comunidade Santa Isabel. Amém, o senhor Antônio já nos acompanha há muitos anos, faz um grande trabalho também. E aí, doutora? Seu Antônio, muito obrigada, que grande carinho, há quanto tempo a gente tem contato, sim. É, eu acho que o senhor Antônio, de uma forma bem simples, bem do entendimento dele, é isso aí, é essa visão da questão da droga lista, mesmo em especial, o álcool, realmente, é essa conscientização que às vezes a gente queria que as pessoas entendessem, porque hoje, quando eu falo do preconceito, daquele olhar que só acha que a droga é quem está na cracolanda, situação de rua, aquela coisa, mas das drogas lista, muitas vezes a pessoa tem um problema em casa e a família, ela não aceita, ela não entende, ela não enxerga, a família não admite, né? Então, a gente vai falando, vai colocando para debaixo do tapete, vai colocando, vai debaixo do tapete, mas já bateu o carro, já foi parar na polícia, já brigou na escola, já abandonou a faculdade, já perdeu vários empregos, já aconteceu um acidente de trabalho, aí vem a violência doméstica, vem a questão da má relação familiar, aquela família que se torna, ou já era desfuncional, né? que a gente chama família desfuncional, que é a família que não funciona adequadamente, aí filho vai para um lado, marido vai para o outro, mulher vai para o outro, né? Então, são várias coisas, quando você junta tudo, você vê que a droga é ela que começou tudo isso, mas mesmo assim, as pessoas não têm a capacidade de entender, de aceitar e admitir, né? E é isso, assim, a gente palestra, quando faz assim, para pais, né? Pela questão justamente, principalmente do álcool, que é essa questão cultural muito forte, aí a pessoa, não, mas eu não tenho problema, ah, eu trabalho, né? Eu dirijo, eu continuo fazendo as minhas coisas, não, legal, porque você não piorou, você não progrediu esse problema, se eu volto a dizer, quando o indivíduo, ele não tem problema com aquela bebida, quando ele não muda comportamento, quando ele não traz essas consequências aqui que a gente falou, tem problema bebê? Não, desde que seja um bebê, vamos chamar assim, consciente, de que se ele beber, ele não pode dirigir, né? São atitudes conscientes em relação àquele uso, né? Muitas vezes é o uso recreativo, que ele saiba fazer aquilo, que ele saiba que aquilo não vai prejudicar ninguém, né? Agora, quando a pessoa começa usar de uma forma que vai tendo as consequências, vai aquilo, vai aumentando, e isso não vai acontecer de uma semana para outra, mas o indivíduo, a família, ela não consegue entender, ela não consegue visualizar, ela não admite o problema, e aí quando procura ajuda, já está aquele rolo, né? Na família, né? Já que está aí, procura o padre, o pastor, quer que resolva, quer internação, quer que o médico cure, e aí está todo aquele transtorno familiar, né? Muito bem, a doutora Maia está explanando para nós aqui situações sobre a dependência, e isso acho que é muito importante, quando nós estamos avistando aqui, quando nós passamos por lugares que são guetos, onde os nossos amigos aí, em situação de rua, acabam ficando, ninguém vai para a rua de um dia para a noite, ninguém vai para a Carcolândia, com a senhora desse, de um dia para a noite, portanto, a doutora aqui deu alguns sinais para que a família perceba, onde começou aí o desfuncionamento do jovem, do adolescente e do adulto, então quer dizer, não se relaciona mais, não conversa, perdeu o emprego, bateu o carro, parou de ir na escola, não toma banho, sai pela madrugada toda. É, mudanças de comportamento, Geralmente as mães perguntam muito, né? Nossa, doutora, como é que eu vou ver? Eu digo assim, toda mãe e todo pai, ele tem que conhecer seu filho, né? Porque às vezes, o que é que a gente, ah, mas foi as más companhias, isso eu aprendi muito com o padre Vitor, mas quem garante que seu filho não é a má companhia? Por que que os outros são a má companhia para o meu filho ou para o seu filho? Então a gente tem que conhecer os nossos filhos, a gente tem que saber quem são eles, a personalidade, o que eles são capazes de fazer ou não fazer, os limites deles, né? Quando ele está entrando na adolescência, porque ele muda comportamento, ele muda humor, porque faz parte, é natural, é hormonal, mas eu tenho que conhecer eles. Quando ele muda de amizade, ele muda de jeito, ele procura novos grupos, porque eles se agrupam, os adolescentes, né? Então que mudança é essa? Eu tenho que saber, eu tenho que saber onde meu filho vai, para onde vai, o gosto musical dele, o tipo de festa que ele vai, porque o adolescente, ele tem que ir, porque ele tem que se socializar, é normal, né? Ele tem que ir de festa, eu sempre brinco com os meninos, tem que dar beijo na boca, tem que brincar, tem que se socializar, mas a gente tem que saber aonde ele está, com quem ele está, porque é justamente nessa fase que você começa a identificar as mudanças de comportamento, e nessas mudanças de comportamento, é que aí a gente pode identificar a experimentação do uso da droga, e nessa experimentação, a gente, quanto família, a gente, opa, peraí, o que é que está acontecendo aqui na minha família, e aí onde você começa, a gente pode fazer as intervenções necessárias, né? Evitar que o indivíduo comece a usar, recreativo, abusivo, etc, etc. Muito bem, estamos aqui com a doutora Mayra, neurologista, pesquisadora, grande trabalhadora em nossa paróquia, doutora, sobre a prevenção, o que que o Junho Laranja vem dizer para nós? Prevenção, a senhora acabou de dizer aqui que reconhecer e olhar para os filhos é uma maneira também de prevenir, começa aí, mas qual que é a grande proposta? Vamos lá. Então, nós aqui no município, isso aí, a nível, vamos falar assim, né? De público, né? A gente tem, eu entrei com o projeto de prevenção, né? Já foi aprovado, passei trabalhado isso nas escolas municipais, existe o Conselho Municipal, né? De álcool e drogas, onde os conselheiros hoje vai ter uma grande atividade, depois eu passo a programação, que o conselho que tem a participação da Prefeitura, do Executivo e a participação da Sociedade Civil, em fazer ações e aconselhamentos, né? De promover, de, como é que se diz, junto com o Executivo de políticas públicas que a gente pode estar, por exemplo, o Juiz Laranja é uma política pública, você está levando essa informação, promovendo essa, vamos dizer, essa inquietação, essa discussão na sociedade, né? e assim, nós temos o Conselho Gestor, né? Dentro do município, que existe representações, né? Tanto da sociedade civil, quanto do Executivo, que existe um projeto de prevenção, que já foi feito capacitações com o pessoal da saúde, com o pessoal da educação, para justamente começar a colocar em prática, né? Alguns projetos na escola, porque veja bem, quando a gente fala de droga, de prevenção em drogas, não necessariamente você tenha que falar de drogas. falar de drogas é apenas levar a informação, né? Aos pais, às pessoas, às vezes, aos próprios adolescentes, dele abrir o leque do que pode ter de consequências, informações que, às vezes, ele usou, mas ele achou, porque se você dizer para o adolescente, ó, o álcool vai lhe fazer mal, blá, 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 ele vai dizer, não, mãe, não tem problema, eu tenho 14 anos, eu não tenho 20, eu não tenho 50 agora, ele não vai pensar no amanhã, com o adolescente, ele é imediatista, então não adianta você querer catequizar ele falando de droga na cabeça dele, então a gente tem que promover, quando a gente fala de prevenção, você tem que falar de outras coisas, de treinar, de dar outras habilidades para o adolescente, seja através da cultura, do esporte, da educação, da religiosidade, trabalhar as famílias, aí onde entra no projeto de prevenção a questão dos CRAS, da assistência social, identificar essas famílias, essas famílias que a gente chama de funcionais, que são essas famílias que não estão funcionando adequadamente, o que é que a gente pode trabalhar com elas, nos centros comunitários, o que é que a gente pode oferecer para esses jovens a nível público, de educação, melhorando as nossas escolas, cobrar do Estado, as nossas escolas estaduais, porque são as escolas estaduais que pegam esse número, esse público desses adolescentes, a escola municipal, a gente começar a levar isso para as escolas, para essa faixa etária das crianças, porque você vê, uma coisa que eu associo muito é a educação no trânsito e meio ambiente, as crianças hoje, elas entram no carro, a grande maioria já puxa o cinto de segurança e já coloca, automático, vai passar no sinal vermelho, às vezes é a própria criança que fala, pai, o sinal está vermelho, tem que parar, meio ambiente, negócio da dengue, então assim, são formas de educação que você leva isso de uma forma direta e indireta e que a gente, e que as crianças, elas associam aquilo, então é nessa proposta de a questão do juiz laranja, é nessa proposta de você levar, de você falar de prevenção, porque quando você fala naqueles casos mais graves, aí você já está falando que a pessoa está disfuncional, que já existe o problema, aí é uma outra forma, de outra forma de intervenção, outra forma de tratamento, mas não é a maioria, ainda não é a maioria, né, então a gente tem que, hoje, a gente tem que levar isso como a maioria que é realmente focar na questão da prevenção, essa prevenção, em especial a primária, né, aqueles que ainda não tiveram contato com a droga. Muito bem, vejam vocês como é importante a prevenção, falem com seus filhos, conversem com eles, expliquem o problema, a gravidade, a situação, se nós não prevenirmos, não terá como combater, vamos ver aqui, algumas mensagens que chegou, bom dia, tem uma, ela pede para não se identificar, não é? Ela diz o seguinte, quais os riscos da maconha, é verdade que pode, podemos ter um AVC, quando usamos maconha demais? É, é o seguinte, a maconha, né, ela é uma droga assim, ilícita, geralmente ela é usada da forma inalada ou fumada, muitas vezes se mistura, né, ela é uma droga perturbadora, ela, ou seja, ela nem está na classificação de droga euforizante, nem droga depressora, e geralmente o indivíduo, ele pode ficar assim, meio ledo, meio, né, que a gente chama assim, é bicho grilo, meio tranquilão, né, meio assim, essa sensação de bem-estar, sim, mas ela pode trazer alterações, né, comportamentais, né, de confusão mental, de mania persecutória, né, de ficar confuso, né, de chegar a ficar manias de paranoia, de perseguição e tudo mais, é todo mundo que acontece? Não. Como toda droga que pode ser fumada, inalada, assim como o próprio tabaco, todos os riscos, né, das doenças, das vias aéreas superiores, que é garganta, orofaringe, traqueia, né, o esôfago, o sistema digestivo, e pulmão, né, as mesmas doenças do próprio cigarro, né, a nível de comportamento, como eu já falei um pouco, essas alterações cognitivas, memória, aprendizado, isso há uma grande influência no nosso adolescente, sim, o índice de abandono dos estudos, né, abandono de, você ter um foco, o emprego, você terminar uma situação, terminar um estudo, terminar uma formação, no usuário crônico de maconha, isso é mais difícil, né, isso acaba tirando esse foco, porque a maconha, a questão comportamental, o risco do AVC, que eu acredito foi o que a senhora quis falar, é como toda droga também, na questão inalada e fumada, né, a nível cerebral, por causa da questão da circulação, todos os riscos do mesmo do tabaco. Muito bem, estamos aqui com a doutora Mária, você pode mandar pra cá o seu WhatsApp, também pelo Facebook, interagindo conosco, por perguntas, se assim for o seu desejo. Agora, uma ouvinte aqui nos fala o seguinte, sobre prevenção, ela tentou explicar um pouco, não é, que em casa ela tenta conversar com o filho, ela tenta dizer sobre as drogas, tanto o álcool, como as ilícitas também, mas a preocupação dela é na escola, ela não diz aqui mais a situação, mas eu começo a imaginar, a criança que está na creche, é um tipo de prevenção, obviamente, não é, a criança que já está na pré-escola, está no primário, como a gente chamava antigamente, não é, também é um tipo de prevenção, agora eu não sei, a proposta do Júnior Laranja, vai chegar às escolas, vai chegar nas comunidades, e que maneira vai chegar, e agora ela envolve uma questão aqui, que é bem assim, pra gente poder pensar, não é, a questão da segurança, porque, ela diz o seguinte, eu como mãe, pai, nós tentamos ajudar, mas qual que é a parte da segurança? É, é assim, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de uma das vertentes, vertentes da questão da dependência, ou a questão das drogas, que aí quando você fala segurança, praticamente você está falando da repressão, né, é uma das vertentes, quando você fala, reinserção social, prevenção, tratamento, reinserção social, e a repressão, a repressão é uma das vertentes, a gente sempre assim, eu brinco que repressão, é, não faz parte pra gente, porque a gente não é polícia, repressão, aí realmente, é com a Secretaria de Segurança Pública, seja municipal, que tem programa, que vai às escolas, por isso que tem a Ronda Escolar, né, tem todo, quando tiver intercorrência, aquela diretora de unidade, de escolas, elas chamam a GCM, sim, tem a Polícia Militar, que também tem a questão da Ronda Escolar, né, tem determinadas escolas, que às vezes tem mais problema, a Ronda Escolar sempre fica ali, por perto, a Polícia Militar também tem um programa sensacional, que é o PROERDE, né, que é feito da casa, da faixa etária, do quinto ao nono ano, que é feito com a, né, que já pega um pouco da escola estadual também, que é o PROERDE, tá, e tem as universidades, que também a gente chama, na faixa etária das escolas, que dependendo do adolescente, já entra na faculdade, então assim, quando a gente vai, a nossa criança, ela vai crescendo, veja bem, a gente, a primeira educação, ela tem que ser em casa, essa primeira conscientização, ela tem que ser em casa, lógico que, a mudança, as influências do ambiente influenciam, com certeza, né, mas aquela mais fortalecida, que eu tenho que fortalecer mais, é ela em casa, por quê? Porque se eu digo não em casa, se na minha casa tem regras, se na minha casa tem limites, se na minha casa tem hora para chegar, se na minha casa não pode chegar embriagado, se eu tenho, e essa obediência, vamos dizer assim, dentro da minha casa, na minha família, é uma família que está com todos os problemas de família, lógico que todas nós temos, mas é uma família que ela vem funcionando, cada um exercendo o seu papel, né, dentro de casa, fica mais fácil para essa criança, esse adolescente, lá fora, mesmo com todas as influências ambientais e sociais, fica mais fácil ele dizer, não, eu não quero isso, eu não posso isso, eu não quero isso para a minha vida, entendeu? Então, é esse o grande, vamos dizer assim, o grande macete, vamos dizer assim, entre aspas, da questão da prevenção, não é você, porque você vai proibir de ter droga? Não. A droga vai deixar de existir? Não. Tá? Mas o que é que a gente vai ser? É a conscientização, justamente para você ensinar, né, as nossas crianças e adolescentes, a dizerem, não, eu não quero droga, eu posso me divertir, eu posso dançar a noite toda, eu posso ir para a festa, eu posso ter 200 namoradas, né, e tudo, mas eu não preciso dar droga para me divertir, para fazer isso, né, então esse é um intuito, digamos assim, principal, ou dos maiores, né, em relação quando a gente fala de prevenção. Muito bem, está interessante a nossa conversa, o nosso bate-papo com a doutora Mayra, que hoje nos esclarecendo, é, doutora, na escola do Indílio, os alunos foram no intervalo, e o diretor fala que não pode fazer nada, a escola não anda junto com a família, e vice-versa, está muito difícil, é Renata do Jardim Vista Alegre, eu acho que aqui ainda faz parte, daquela questão da prevenção, o pai e a mãe em casa, são os alicerces, não adianta, a escola, ela é uma continuidade do lar, agora eu fico pensando, a situação muito difícil, dos diretores de escola, principalmente do Estado. Sim, porque assim, a escola, no meu entendimento, ela realmente, ela não pode, porque ela não pode agir dentro da casa do aluno, ela pode agir com o aluno ali, ou aqui você não vai entrar, aqui eu não permito isso, aqui eu vou lhe dar suspensão, aqui você não vai estudar mais nessa escola, as advertências do ponto de vista legal, que cabe à escola, mas realmente, mas não é, a escola, ela pode alertar, ela pode chamar a família sim, dizer que seu filho ou sua filha, está acontecendo isso, que foi visto usando droga, que existe droga na escola, para ter cuidado, aquela história do conhecer o filho, saber com quem anda, então a escola, ela pode fazer todos os alertas, porque querendo ou não, ela fica com meia parte, da pessoa, da criança, do adolescente, ela fica ali dentro da escola, então se ela vê que, o aluno não vai bem na escola, que o aluno bagunça, ele não entra na aula, ele não frequenta a aula, ele tem o comportamento X, passou a ter o comportamento Y, a escola tem a obrigação de alertar, sim, mas não é a escola que vai punir dentro da casa, dar regras dentro da casa dele, não, a escola ela vai dar regras da escola, mas a regras, agora quem pode fazer esse alinhamento da escola, com o indivíduo, aí é a família, a família tem que apoiar a escola, e isso se perdeu muito, isso se perdeu muito, a família, hoje o que é que a gente vê? A mãe, vamos dizer assim, a mãe, né, vai tomar satisfação com o professor, com o diretor, porque o filho, a filha levou uma advertência, ué, na minha época, professor tinha razão até que se prova o contrário, tinha razão de qualquer maneira, não tinha essa, não, se o professor falou, tá falado, até que se prove o contrário, o professor e o diretor tinham razão, então, algumas coisas mudaram muito em termos de conceituais, em termos de valores, né, então eu vou lá para brigar com o professor, não, o professor da suspensão vai para casa, não, fica na escola fazendo alguma coisa, vai limpar a escola, vai ajudar os menores, né, senta na diretoria, vai fazer papel, vai cortar papel, mas ir para casa, ficar de filosofia, não, isso é, isso é a suspensão que todo aluno quer, né, então assim, então, muitas conceitos foram, e lógico que uma grande carga de trabalho para os professores, a gente sabe disso, as turmas cada vez maiores, eles têm que dar conta de uma carga horária, eles têm que dar conta de uma, né, de uma coisa, uma pressão muito grande, e aí, eu acho que aí entrou, né, muita coisa se confundiu, a questão comportamental, do ponto de vista da sociedade, da família, e isso tudo espirrou nas escolas, de uma forma geral. É muito triste, não é, quero mandar um abraço aqui para o padre José Pereira, que nos ouve lá do sertão do Brasil, está mandando um abraço para todos nós aqui, para o padre Pereira, um grande amigo. Agora vejo vocês, eu queria até deixar aqui um abraço para as professoras, que estão nos ouvindo, tanto do ensino aqui municipal, como também do ensino estadual, são pessoas batalhadoras demais, eu fico imaginando o quanto que não passam em sala de aula, e eu queria deixar aqui uma saudação muito especial, para duas pessoas que eu gosto muito, primeiro é a doutora Araciana, que foi a minha diretora, lá no Arlindo Silvestre, e a doutora aqui falando agora, eu me lembro muito da Araciana, fazendo esse trabalho junto com as famílias. Quantas vezes antes de começar a aula, ou durante o intervalo, ela reunia todos os alunos, falava da dependência, chamava as famílias, eu me lembro de uma cena assim, muito interessante, até eu era muito moleque, quando ela trancou várias meninas no banheiro, e os meninos também, porque era questão de que estavam usando drogas, e chamou os pais, a família, fez todo um trabalho, e a segunda é a mãe dela, a dona Abigail, que também agora, ainda trabalha no Einstein, e tem esse olhar tão bonito e humano, para essas questões. Agora, a doutora, há de concordar comigo também, que nós estamos querendo empurrar, não sei se essa é a palavra correta, mas nós estamos querendo, responsabilizar professores de escola, daquilo que não cabe a eles. Sim, sim. Na minha época também, quando se chegava em casa, em que o professor havia mandado um bilhete, ou uma reclamação, nós não tínhamos razão. Hoje a gente vê a inversão de algumas coisas, de uma educação que está sucateada, aqui no estado de São Paulo. Primeiro, com a progressão continuada. Não sei se é a melhor política, teria que discutir muito, ao meu ver, não. O professor perdeu a autoridade. E segundo, porque o pai e a mãe não aprenderam, a dizer não para o filho em casa. O não, não mata. Aliás, o não, acho que vai ajudar a viver, e vai ensinar para a vida. E é educativo. Quando nós falamos aqui, ao meu ver, sobre prevenção de drogas, vai prevenir as drogas, a família tem um ponto essencial. Aquilo que o professor faz na escola, é ensinar a ler, escrever, a somar, agora para ensinar para a vida, sem dúvidas nenhuma, principalmente da prevenção, associada à escola, mas acredito aqui que a grande parte é da família. Sim, sem dúvida nenhuma, padre. Essa primeira educação, o primeiro não, o primeiro limite, o limite da criança, ela é dentro de casa. É a mesma coisa, o contrário, a permissão, a permissividade, o não honrar as regras, limites, as regras sociais, também quando esse não querer seguir regras, que é uma característica do dependente, na questão comportamental, também geralmente vem de casa. Porque quando você vê que aquela criança, ou aquele adolescente, que ele já não segue as regras da escola, que ele tem suspensão, ele já mudou da escola, ele já foi para lá, ele já foi para cá, e a mãe chega e diz, eu não consigo dominar meu filho. Se você que é a mãe, não consegue dominar, é complicado. Eu sei que não é fácil, muitas vezes é caso médico. É, é caso médico. São os distúrbios de conduta, são as questões comportamentais, que hoje cada vez mais acentuadas, seja por uso de droga, ou mesmo seja, ou seja, às vezes é o início do uso de drogas, é por causa disso. Às vezes você não sabe, se é o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro, ou seja, mas a gente está cada vez mais nessa sociedade hoje, é o que a gente está cada vez, isso está borbulhante, essa questão de valores, essa questão educacional, uma coisa que eu não me conformo, será que precisaria ter lei para o idoso? Não seria normal você ter que preservar, você ter que respeitar o lugar do idoso, será que precisava ter leis, estatuto de obediência, para você obedecer, para você respeitar o idoso? Eu fico me perguntando, para mim isso seria natural, isso era óbvio, né? Então são coisas óbvias que hoje a gente tem que transformar em lei para serem respeitadas, porque a gente não respeita mais nada. É, que situação chegou ao mundo, aqui eu quero me referir a um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que é um polonês, acabou indo para a Inglaterra, e ele fala da liquidez, nós vivemos num mundo em que a vida nos escapa das mãos. E nisso entra os valores e a intolerância. Junto com o fundamentalismo que gera o terrorismo, nós vivemos, ao meu ver, aqui no Brasil, nas cidades pequenas ou grandes, um fundamentalismo nessa questão das drogas, porque são questões que nós não queremos mexer, às vezes colocamos debaixo do tapete, virou já uma questão de intolerância, porque tolerar é muito difícil, eu digo aqui a tolerância porque o pai não quer o problema, a mãe não quer o problema, mas manda para a escola. A escola não resolve porque também não quer resolver o problema, o Estado, o Estado não vai resolver. Nós tivemos aqui uma limpeza étnica, ao meu ver, na Cracolândia, resolveu o seu problema? Obviamente que não. Óbvio que não, foi criticado por muitos, sem dúvida. Porque a prevenção, jamais aqui eu ia resolver o problema. Antes de chegar na Cracolândia, tem que ter a prevenção. Foi como nós dissemos aqui no começo e voltamos a bater na mesma tecla. Você é pai, você é mãe, previnam, eduquem, o não é não. Eu digo muito isso nas homilias, nos retiros que eu vou, as crianças, os jovens, e também ao pai e a mãe que estão me ouvindo. Quando você disser alguma coisa na sua casa, é lei. E se o filho não obedece, ele tem que ser punido. A prevenção também é uma certa maneira de punir, né? Totalmente. Tanto que a gente faz assim, quando a gente fala de prevenção, estuda prevenção, existem aquelas coisas das características do pai, dos pais. Quando eu falo pai, estou falando ter o pai que exerce o papel de pai, mas às vezes tem mãe que faz o papel de pai, mas isso tem que deixar bem claro na família, né? Porque a gente tem três características fundamentais de família ou de pais. Tem o negligente, né? Tem o autoritário, o autoritarismo, que também não leva a nada, e tem aquele que tem autoridade de pai. Esse que talvez seja, não vou dizer perfeito, mas vamos dizer que seja o ideal, né? Porque às vezes, ah, eu trabalho fora, as mães trabalhando fora. Sim, também. Mas não é só isso. Existem muitas mães que ficam 24 horas dentro de casa e são negligentes, né? E tem aquelas que trabalham entre aspas 24 horas e que conseguem ter a sua autoridade de pai e de mãe dentro da sua família, né? E o autoritarismo que também não leva a nada. É aquele pai ou aquela mãe que só ele tem razão que ele não propõe diálogo dentro de casa, não há um conselho dentro de casa, não há um, né, um, vamos dizer, conversas que levam conciliar decisões, as decisões só são tomadas por ele, etc. Isso também não é, né, também não é considerado adequado. Então, o mais adequado é o que tem autoridade, né? É aquele que não é não. Sim, é sim. E que os dois têm que conversar. Pai e mãe têm que falar a mesma língua dentro de casa, né? Porque o adolescente é danado. Ele sabe quem vai deixar, quem não vai. Então, quando ele quer uma coisa, ele pede a mãe. Quando ele não quer outra coisa, ele pede o pai. É óbvio, gente. Isso faz parte, né? É normal. Mas, para isso, o pai e mãe têm que estar em sintonia com a educação do seu filho. Com todos os problemas que a gente vem a ter. Mas os dois têm que falar a mesma língua na educação do seu filho. Às vezes, ele diz, ah, pai, mas por que não? Por que não? Não é resposta. Por que não? Porque eu sou a sua mãe e eu sou o seu pai. Pronto, acabou. Não tem mais argumento. Boa, se pai é pai, mãe é mãe. Apesar de todos os problemas. A gente sabe disso. Né? Então, a gente não pode... E assim, o adolescente precisa de diálogo? Muito. O adolescente, ele está em um conflito interior com ele mesmo. Ele não sabe quem é ele, para onde ele vai. A voz muda, o cabelo muda, cresce pelo. A menina, o corpo se transforma, né? A perna engrossa, a voz afina. Há uma série de transformações com ele. E a gente tem que acompanhar isso de perto. A gente tem que entender. Mas, para isso, a gente tem que conhecer nosso filho. Muito bem. Estamos aqui com a doutora Mayra. Junho Laranja está chegando. Já estamos no mês, não é? Então, queremos prevenir a todos. Nós iremos para o intervalo. Daqui a pouquinho, nós estamos de volta. Você está ouvindo, na Educadora, Encontro com o Padre Danilo. GF Brutos, a mais completa loja de brutos de Limeira. Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de micro zircônias, correntes em geral e prestação de serviços. Compre na loja virtual, em até três vezes sem juros. O frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet, gfbrutos.com.br. O endereço, Avenida Marechal, Arthur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone, 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com.brutos.gf. Panificadora Chamego tem as mais deliciosas baguetes, aquele pão quentinho que toda a família gosta. Doces, salgados, empresas que querem fazer suas encomendas, não deixem de fazer um orçamento na padaria Chamego. Aceitamos encomendas de doces, bolos e salgados. A Panificadora Chamego fica aberta das 5h30 até as 22h, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados. Panificadora Chamego, Rua Pedro Elias, 922, no Jardim Vista Alegre. O telefone, 3452-4843. Muito mais que rádio, educadora. Agora em Limeira, a nova drogaria Limefarma, onde você encontra todos os medicamentos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas, medicamentos genéricos. A Limefarma fica ali na esquina da Rua Pedro Elias, bem em frente ao semáforo. Atendimento personalizado, com farmacêutico para tirar todas as suas dúvidas. Super promoção da Limefarma. A cada R$ 60,00 em compras, em artigos de higiene, você concorre a uma Smart TV de 40 polegadas. Confira algumas ofertas. Fralda Vic Baby, R$ 44,99, todos os tamanhos. Cimegrip Caixa com 20, Cápsulas, R$ 9,99. Vitamina Supravite com 30, R$ 19,90. Limefarma, a sua nova drogaria na Vista Alegre. A Rua Pedro Elias, no número 1060, bem em frente ao semáforo. Teatro Vitória apresenta, Moacir Franco, em um sensacional espetáculo. Moacir Franco, contando e cantando os seus maiores sucessos. Quinta, 14 de junho, a partir das 8 da noite, no Teatro Vitória. Moacir Franco, participação especial do Coral Infantil Vidarte, da professora Vilma Daniel. Moacir Franco, no Teatro Vitória. Dia 14, a partir das 8 da noite. Apoio, Gazeta de Limeira, Prefeitura de Limeira, e Educadora, muito mais que rádio. Educadora. Já batizou o seu filho, a sua filha, o seu afilhado, a sua filiada? Você quer uma roupa com qualidade e ótimo preço? Então vá até a Angel Rafael, no Pátio Limeira Shopping. Lá você vai encontrar roupas infantis para os batizados e também para crianças recém-nascidas, de zero a dois aninhos. Angel Rafael, Pátio Limeira Shopping, o cuidado que seu anjinho merece. Muito mais que rádio, Educadora. Padre Danilo Rodrigues. Agora em Limeira, a nova drogaria Limefarma. Aonde você encontra todos os medicamentos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas, medicamentos e genéricos. A Limefarma fica ali na esquina da rua Pedro Elias, bem em frente ao semáforo. Aberto todos os dias, das 8 às 22 horas. Super promoção da Limefarma. Confira algumas ofertas. Fralda Vic Baby, 44,99, todos os tamanhos. Simigripe, caixa com 20 cápsulas, R$ 9,99, vitamina Supravit com 30, R$ 17,90. Limefarma, a sua nova drogaria na Vista Alegre. Diz que entrega 3400-7555. Ou pelo WhatsApp 9951-55744. 99515-5744. A Limefarma fica na Pedro Elias, no número 1060, bem em frente ao semáforo. O Savenhago só tem ofertas sensacionais, uma melhor que a outra, no açougue, no hortifruto, no setor de higiene pessoal, limpeza, enfim, em todos os setores. E nessa época de Copa do Mundo, a gente reúne a turma para torcer com aquele churrasquinho, bebida, gelada e muito mais. Comemorar é bom, mas tem que ser com preço baixo. E o Savenhago está arrebentando nas ofertas. Se tem jogo, tem Savenhago. Dá uma conferida. Banana nanica, o quilo, R$ 1,99. Cebola importada, R$ 4,98. Pagando com cartão Savenhago, R$ 4,48. Chuchu, o quilo, R$ 1,98. Batata de primeira, o quilo, R$ 1,98. Pagando com cartão Savenhago, R$ 1,78. Limão Tahiti, R$ 2,68. O quilo pagando com cartão Savenhago, R$ 2,39. Mamão Formosa, R$ 2,98. O quilo, berinjelo, o quilo, R$ 1,99. Cenouro, o quilo, R$ 1,98. Pagando com cartão Savenhago, R$ 1,78. Parcele em até três vezes no cartão Savenhago, que fica Lauro Corrêa da Silva, a R$ 4,005. Savenhago, quem gosta, compartilha, compre também pelo site Savenhago.com.br. Savenhago, a rede forte do interior. Eu sou da família educadora. Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. Muito bem, meus amigos. Hoje, de modo especial, estamos recebendo aqui a doutora Mayra para falar do junho laranja, essa grande prevenção que nós estamos fazendo a nível de igreja, de município, de comunidade, para todo ser humano. Prevenir sempre é a melhor situação. Doutora, passa para nós a programação. Então, Padre, a gente, assim, a programação obedece aquela semana, né, da conscientização da doença dependência química. Segunda-feira vai ser usado a tribuna livre da Câmara por uma conselheira do Comad, a Edilane, que é psicóloga, né, e agente da pastoral da sobriedade. Na terça-feira, aí fica, assim, um convite, né, a todos, em especial aos adolescentes, os adultos jovens, vai ser lá no Cinecâmara, lá na Unicamp, né, na FCA, na faculdade. Vai ser aquele filme Bicho de Sete Cabeças, né, com Rodrigo Santoro, que aborda essa questão do uso de droga, da experimentação, quando os pais descobrem, o pai descobre, aí, de uma forma autoritária, toma uma atitude com o filho. Então, acho que dá um grande debate, né, em relação a essa temática, né, da questão das drogas, né. Na quarta-feira, dia 20, nós vamos ter na Câmara o termo de compromisso, né, que foi enviado às autoridades, né, a autoridade, no caso, a Igreja Católica, na pessoa de Dom Vilso, mas nós estamos convidando, né, a todos os padres, as paróquias, pastores, né, judiciário, toda, né, entidades, né, a gente fez um convite geral, né, de estar assinando esse termo de compromisso com a cidade de Limeira, né, que é, como vai ter uma solenidade, né, com o prefeito, vai ser um movimento Limeira Sem Drogas, é um compromisso da gente, quer que nós, cidadãos, quanto entidades, quanto autoridades, né, como é que a gente pode assumir esse compromisso, participar da cidade, né, desse Limeira Sem Drogas, na quarta-feira, na quinta-feira, e isso durante, na terça-feira, vai ter uma ação no Rubi, né, vai ter ação também ali na igreja, na Praça 1º de Maio, né, com a Érica, eu peço que a Érica é conselheira do Comade, que é da Polícia Militar, né, que é cabo, tem o, no Rubi, o pessoal do Comade, vai estar fazendo uma, uma ação no Rubi, no Residencial Rubi, na quinta, nós vamos ter igrejas também, e uma escola com a Cabo Érica também, são ações, né, assim, do Comade e tudo, já está havendo algumas ações em catequeses, sábado vai ter lá na Santa Luzia, com a Cabo Érica, que é do Proerde, com as crianças, e depois faremos com os pais. Na sexta-feira, vai ter na Câmara, é entrega de homenagem, cada vereador entrega a sua homenagem, a sua pessoa, é uma homenagem a cada pessoa, cada vereador escolhe uma pessoa, que trabalhe nessa questão das drogas, né, na nossa cidade, que faça algum trabalho, seja de prevenção, seja de entidades e tudo mais, né, vai ser na Câmara Municipal, à noite, né, a partir das 19 horas, o filme, também na faculdade da Unicamp, a partir das 19 horas, lá na faculdade da Unicamp, é gratuito o filme, fica esse grande convite a vocês. No sábado, vamos ter uma ação na praça, né, na Praça Toledo Barros, com distribuição de folhetos, né, ação, a gente está vendo, com o esporte, a saúde, né, a participação dos grupos, dos grupos de autoajuda, né, e tudo para a gente distribuir esse folheto, é uma maneira de chamar a atenção, né, de explicar. E no domingo, nós fechamos a semana com a pedalada da Sobriedade, que já acontece há 10 anos, né, da Pastoral da Sobriedade, esse ano ela vai estar saindo da Igreja São Benedito, né, cada ano a gente tenta sair de uma comunidade, de uma paróquia, vai ter a pedalada e a caminhada, com distribuição de prêmios, né, o ingresso, você fazer a inscrição, é um quilo de alimentos, onde a gente reverte esses alimentos para alguma comunidade terapêutica, né, a gente dá esses alimentos, vai ter distribuição de prêmios, né, de camisetas, do junho laranja, e também depois sorteios de bicicletas, a gente está tentando uma bicicleta, duas, acho que a gente conseguiu, quantas a gente conseguir, a gente faz o sorteio. Então, é essa grande programação, a gente espera que vocês participem, que vocês se tornem conscientes, que acompanhem o município, naquilo que está fazendo em relação a essas políticas públicas, na questão das drogas, ou prevenção ao uso de drogas, que eu acho que é o mais importante, né, que nos cobre essas iniciativas, e que participem também. Muito obrigada. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo, vamos voltar com a benção final, e encerrar o nosso encontro de hoje. Você está ouvindo, na Educadora, Encontro com o Padre Danilo. Educadora Último dia da maior ação do varejo brasileiro, Black Total, Casas Bahia, dá tudo mais barato. Aproveite agora nas lojas e no site, é sua última chance, são os maiores descontos do ano, tem ofertas como esta, que você não pode perder. Smart TV 60 LG 4K, por 357 mensais, e por mais um real, você leva uma Smart TV 32 LG, não vai perder. Último dia, Black Total, é só na Casas Bahia. Aproveite agora nas lojas e no site. GF Brutus, a mais completa loja de brutos de Limeira. Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de micro zircônias, correntes em geral, e prestação de serviços. Compre na loja virtual, em até três vezes sem juros, o frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet, gfbrutus.com.br. O endereço, Avenida Marechal Artur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone, 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com.brutus.gf. Muito mais que rádio, educadora. Agora em Limeira, a nova drogaria Limer Pharma, onde você encontra todos os medicamentos, artigos de higiene, perfumaria, fraldas, medicamentos genéricos. A Lime Pharma fica ali na esquina da Rua Pedro Elias, bem em frente ao semáforo. Atendimento personalizado, com farmacêutico para tirar todas as suas dúvidas. Super promoção da Lime Pharma. A cada R$ 60,00 em compras, em artigos de higiene, você concorre a uma Smart TV de 40 polegadas. Confira algumas ofertas. Fralda Vic Baby, 44,99, todos os tamanhos. Cime Gripe Caixa com 20, cápsulas, 9,99. Vitamina Supravite, com 30, 19,90. Lime Pharma, a sua nova drogaria na Vista Alegre. A Rua Pedro Elias, no número 1060, bem em frente ao semáforo. Teatro Vitória apresenta Moacir Franco em um sensacional espetáculo. Moacir Franco, contando e cantando os seus maiores sucessos. 5ª, 14 de junho, a partir das 8 da noite, no Teatro Vitória. Moacir Franco. Participação especial do Coral Infantil Vidarte, da professora Vilma Daniel. Moacir Franco, no Teatro Vitória. Dia 14, a partir das 8 da noite. Apoio, Gazeta de Limeira, Prefeitura de Limeira, e Educadora, muito mais que rádio. Educadora. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta, e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317, no centro, 3441-2827. Muito mais que rádio, muito mais que rádio, educadora. Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. Muito bem, chegamos ao final do nosso encontro. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estarem na sua casa. Espero que nosso encontro hoje tenha sido muito esclarecedor. Eu coloco aqui a programação, não é? Do Junho Laranja, que está bem em frente aí, para quem está nos vendo, pelo Facebook, também pelo YouTube, essa programação que vai acontecer na nossa cidade, que a doutora acabou de fazer para nós o convite. Eu agradeço a doutora pela participação, seja muito bem-vinda e muito obrigado sempre. Obrigada, padre, obrigada, educadora, todos os ouvintes, né? Como eu falei, é sempre uma honra, uma satisfação a gente participar do programa e trazer essas discussões, né? Esses debates, de servir a população. Obrigada, eu peço a sua benção. Deus abençoe e abençoe também todos os nossos ouvintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora e de Santa Luzia, desça sobre nós a benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, amanhã estamos de volta. Fiquem agora na companhia do Ivan Schutz com a Voz do Povo e logo depois, Educadora Meio Dia com Caio Bortolã. Um grande abraço a todos e até amanhã. Muito mais que rádio Educadora Obrigado, Aplausos